E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e agora um vídeo mais rápido Sim, porque eu descobri uma coisa muito engraçada e muito louca que ninguém tinha visto até agora, rapaziada, vamos lá É o seguinte, eu tava rodando na internet, no Reddit e vi este vídeo que vocês vão ver agora aqui na tela, rapaziada Esse vídeo que o balão ali é destruído, porém o touchdown foi dado O árbitro entra na partida pra começar novamente a partida e a bomba explode no árbitro Na hora ele morre, explode, cai o apito, cai um monte de papelzinho picado, como vocês estão vendo novamente E aí eu falei, cara, vamos ver se isso funciona, falei com os caras do meu clã e o Saulo disse que ele tinha conseguido Tá aqui na tela, rapaziada, eu tô mostrando pra vocês, eu gravei na hora que ele conseguiu e mostrando aqui pra vocês como funcionou Bom, vamos lá, ele deixou gravado aqui, ele mostrou na tela e deixou gravado lá e eu vou mostrar pra vocês agora como funciona Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo que vocês estão vendo aqui do lado, nesse momento Porque ele vai acontecer somente no terceiro touchdown, se não me engano, então vamos lá Primeiro touchdown, vocês estão vendo, eu deixei ali mais devagar pra você ver que o árbitro corre na lateral e se esconde nos cantos E neste momento não dá pra poder matar ele E aí, a segunda touchdown, ele vai fazer novamente isso, só que o árbitro vai correr e não vai conseguir O tronco não vai conseguir pegar ele, ó, vocês estão vendo que foi o tronco de um lado e o árbitro do outro Caraca, meus gatos estão me deixando maluco aqui, mano, estão me deixando com medo, mano, tá batendo na porta E aí, no próximo touchdown que você vai ver agora, rapaziada, fica ligado Vai dar touchdown, vai passar o tronco em cima do árbitro do lado esquerdo Dá um ligue agora, olha o árbitro correndo lá devagarzinho Vai correr, olha o tronco, olha o tronco, vai pegar nele, olha lá, explodiu O goblin explodiu, voou um monte de papel preto e branco, como se fosse a roupa dele E o apito voou, tá ligado? O apito voou Agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte, isso daí não acontece no normal Quando o árbitro apita, vai pro canto, é como se ele estivesse indo pro vestiário Então ele não explode, não cai a apito, não explode a roupa dele, nada disso Isso acontece quando você mata o goblin que é o juiz O goblin juiz Eu vou mostrar pra vocês agora, eu gravei também aí, nesse mesmo vídeo Eu gravei mostrando pra vocês como é na batalha Se você tiver com dúvida e falar, será que é verdade, será que acontece Eu vou mostrar pra vocês como o árbitro faz Ele corre pra lateral, entra no vestiário, vamos dizer que é vestiário E aí, se esconde e não acontece nada Ele só explode, só cai o apito quando ele morre Então, fiquem ligados, uma outra forma muito fácil de montar ele é com zap Olha lá, ele corre, entra no vestiário e já era Vocês estão vendo aí também Eu vou deixar acelerado aqui pra vocês poderem ver de novo no próximo touchdown Mas acontece isso, ele corre pro vestiário Então uma dica pra você Se você, olha agora de novo, ele vai correr pro vestiário Nada acontece Nada acontece, se você soltar um zap, tiver com ele na mão Soltar um zap em cima, um tronco em cima Ou se acontecer como o cara ali que caiu a bomba do balão E matar ele, vai explodir A roupa dele vai virar picadinho Vai cair o papelzinho picado E o apito dele vai voar longe Beleza? Então é isso, rapaziada Foi só uma curiosidade muito top E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like E não esquece de se inscrever no canal Tamo junto, é nóis Um abraço Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista E atiça as medidas que tão arrependidas Eu tô tirando onda E que vida me...